O tempo todo ele está circulando. Pela correria e as prioridades diárias, a gente nem consegue enxergar este processo. Mas isso não quer dizer que se esteja imune a ele. Pelo contrário, no apartamento da Adelsa, a limpeza tem de ser diária. Não tem um espaço sequer que não seja atingido pelo pó preto ou o pó de minério. Se eu pego alguma embalagem na dispensa, antes de abrir, eu tenho que lavar. Porque é muito. Não basta passar um pano, tem que lavar mesmo. Especialistas apontam que boa parte do pó preto que polui a capital Vitória é uma mistura de partículas de minério de ferro e carvão que sai da vale em direção ao mar, ao ar, aonde ele possa alcançar. O pó preto é o resultado de uma combinação antiga, lá da revolução industrial do final do século XIX. Quanto mais eu produzo, maior será o meu lucro. Só que em meio ao processo de comprar, vender e lucrar, está o meio ambiente. A sua saúde, a minha saúde, os seus pulmões e os meus pulmões. Numa escala de 0 a 10 de risco à saúde, o pó preto ocupa a escala... Vamos botar aí pelo menos de 9, né, nessa escala. Porque esse pó preto, ele vai invadindo a sua estrutura pulmonar. O pulmão, ele é o único órgão que tem contato com o meio externo. Os outros, nenhum deles. E ele é um órgão, assim, que na verdade é um tanque de gasolina. É ele que te fornece o seu oxigênio, pro seu coração, pro seu cérebro, pra todo mundo. Então ele precisa ter capacidade de troca de gás carbônico pra transformar em oxigênio. O grande problema é que isso acaba não acontecendo quando tem o pó preto, porque ele vai invadindo exatamente a estrutura que faz essa troca. Prestem atenção, a Adelsa sofreu há dois anos com uma tuberculose. Perdeu um terço do pulmão direito. Eu não sei se tem alguma relação, mas todas as vezes que eu venho pra Vitória, eu sinto que tem muita falta de ar. Fico ofegante ao conversar. E aí, por conta disso, como meu marido trabalha fora 15 dias, eu viajo esses 15 dias. Vou pro interior, onde meu pai tem uma fazenda, fico lá e não tenho esse problema de respirar. A pneumologista explica que doenças respiratórias podem ser agravadas por conta do pó de minério. Principalmente as crianças e os idosos. Os idosos, principalmente porque eles vão ter, a maioria das vezes foram pessoas que fumaram, quer dizer, já tiveram uma lesão prévia. Esse cigarro, mesmo que eles tenham parado ou não, já deixou uma lesão, que a gente fala que é o enfisema. E as crianças, porque geralmente elas têm muita asma bronca, que é a bronquite que a mãe fala. E essa asma, então, já começa a piorar, porque todo asmático é rinítico. Então ele começa com a irritação do nariz, a irritação dos olhos, coceira ocular, coceira nasal. Esse nariz já não funciona corretamente, esse ar que já entra, então, poluído, desencadeia as crises de asma com mais frequência. Da asma, evidentemente, das quadros viróticos, essa criança pode ir até à internação com pneumonia severas. Se conviver com quem polui é inevitável, o que fazer, então, para que esta convivência seja mais saudável? As pessoas poderiam procurar lugares que tenham mais árvores, pelo menos no final de semana, porque onde você tem bastante árvore, você tem mais chances de oxigenação e um ar bem mais limpo do que o que a gente convive. Dentro de casa, o que eu sugiro? Não questão de fechar a janela, porque também se você fecha a janela, você acaba favorecendo infecções dentro da própria casa, ainda mais se tiver alguém gripado ou alguém com algum quadro infeccioso. Então eu sugiro que deixe a janela um pouco aberta, tente lavar os locais com bastante água, use um litro de água, colé de sopa de vinagre, hidro-bicarbonato, isso limpa bastante o ambiente. Tente ter plantas dentro de casa, se for possível. Procure ter uma boa alimentação, tiver bastante frutas, verduras, isso melhora a sua imunidade, beber bastante líquido. Pela saúde, a Delsa deve abandonar Vitória. Eu quero ir embora de Vitória, não é por causa da cidade. Eu amo a cidade, amo esse bairro. Então entre a comodidade de Jardim Cambori e a saúde de outro lugar, você fica com a saúde? Com certeza.